Bem-vindos ao Brasil TV News, eu sou Carlos Guto. Essas são as notícias. Casal de brasileiros são detidos por tráfico humano. Concessionária de automóveis é assaltada e você se surpreenderá quem são os infratores. E mais, a agência de imigração agora checará as placas dos veículos em busca de imigrantes indocumentados. Tudo isso e muito mais, aqui no Brasil TV News. Mais uma vez, um casal de brasileiros é acusado de tráfico humano. O casal Eduardo Pereira, de 49 anos, e Márcia Tiago, de 48, de acordo com as autoridades, Eles são responsáveis por lavagem de dinheiro, um total de mais de 8 milhões de dólares proveniente ao tráfico de pessoas. Segundo a ocorrência policial, a organização cobrava até 25 mil dólares por cada pessoa. O casal vai responder por seis acusações, entre lavagem de dinheiro e operação de serviços financeiros sem licença. Se condenados, eles podem passar décadas atrás das grades. Voltaremos já, já. Brasília Nights apresenta Carnaval com Neguinho da Beija-Flor 24 de fevereiro, Los Angeles Dia 25, Las Vegas Dia 2 de março, Orlando 3 de março, Fort Myers Dia 4, Deerfield Beach 9 de março, Mount Vernon Dia 10, NURC E no dia 11, Framingham Apoio Tropical Café A agência de automóveis de proprietário brasileiro é assaltada na cidade de Pompano Beach E imaginem quem são os infratores A concessionária de automóveis Ducas Auroceos foi assaltada e o mais curioso é que todos os assaltantes são menores de idade. Durante a noite, policiais receberam o chamado de que três veículos estavam nas proximidades. Nas imagens de vídeos capturado pelas câmeras de segurança da concessionária, mostra os jovens dentro do escritório em busca das chaves dos veículos. Durante o roubo, os jovens tentaram deixar o pátio da concessionária tentando derrubar o portão de ferro. Eles usaram o próprio veículo para abrir o portão. Como se vê nessas imagens, eles fizeram uma tentativa, mas não tiveram êxito. E nesse momento, eles derrubam o portão, dando-se a fuga. O veículo usado ficou com a traseira destruída. Como se pode ver, está passando por reparo neste momento. Os sete veículos roubados foram recuperados. Cada um dos jovens enfrentarão cargos de roubo de veículos e entre outros. Voltaremos já já. Brasília Nights apresenta... Carnaval com o Neguinho da Beija-Flor. 24 de fevereiro, Los Angeles. Dia 25, Las Vegas. Dia 2 de março, Orlando. 3 de março, Fort Myers. Dia 4, Deerfield Beach. 9 de março, Mount Vernon. Dia 10, Nourke. E no dia 11, Framingham. Apoio, Badano Bar e Grill. Agora, através das placas dos veículos, o serviço de imigração e a polícia poderá checar o seu status imigratório. Mais uma estratégia se encontra na mão dos agentes de imigração e também das policiais locais. Segundo o Departamento de Homeland Security, as agências associaram para poder identificar os imigrantes indocumentados. O WISE usará um sistema de câmaras e computadores que rapidamente identificam as placas dos veículos, coincidindo com a sua residência e o registro. O acordo foi feito entre o WISE e a empresa Vigilant Solutions, que possui mais de 2 bilhões de números de placas. Uma parceria com as empresas e agências de registro de automóveis. Através dessa tecnologia, os agentes poderão rastrear as placas dos veículos até 5 anos passados. Com isso, poderão levar à residência de uma determinada pessoa, facilitando assim a obtenção de informações dos indocumentados pelos agentes. Durante a procura de uma placa específica, o WISE mandará alerta através de e-mails eletrônicos. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima edição.